Olá amigos, em especial aqui de Queimadas, Paraíba. Em homenagem aos 60 anos de emancipação política, trago aqui para vocês o cordel Queimadas, de suas origens à realidade. Na verdade, é uma adaptação do meu outro cordel, Queimadas, 50 anos de história recente. Bom, então, vamos à história. Olha, que a divina luz da inspiração acompanhe de perto essa jornada, a qual irá descrever Queimadas em mais uma comemoração. São 60 anos de emancipação, alcançados com justa vitória, por um povo que tem memória e até faz questão de recordar importantes conquistas do lugar, fatos inesquecíveis na história. A cidade que hoje se expande, teve início um tanto comum, pois até dezembro de 1961, fora distrito de Campina Grande. Porém, sua história geral abrange, pelo menos três séculos antes, do tempo em que os bandeirantes, com muito afinco, desbravaram, e nessas terras então formaram pequenas colônias de habitantes. Incrustada numa região montanhosa, denominada Serra da Borborema, Queimadas despontou sem problema e sempre cresceu orgulhosa. A natureza, extremamente orgulhosa, ao clima e demais recursos ajudou. Por essa razão, a cidade herdou verdadeiros tesouros biológicos, sendo diversos sítios arqueológicos, vestígios que o tempo conservou. Uma localidade que outrora era por muitos índios habitada, e muita gente fazia queimadas por toda esta região afora. Alcunha emplacou. Muito embora, lá no princípio do povoado, quase nada era registrado. E assim surgiu um nome novo, Tataguaçu, Grande Fogo, o qual não fora aprovado. Grande parte da cultura local foi herdada dos índios carirites, que há muitos já viviam por aqui, os primeiros habitantes, afinal. O nome Tataguaçu, por sinal, seria um tributo, uma homenagem, a um povo que abriu passagem para o progresso e desenvolvimento, merecendo, pois, reconhecimento, além de uma profunda abordagem. Queimadas onde passado e presente formam agora um cenário novo, um mérito de seu próprio povo que soube plantar a semente. Está de parabéns essa gente, por seu esforço e determinação. Nesses 60 anos de transformação, fez-se surgir neste município um lugar mais viável e propício e um comércio em ascensão. Com mais de 40 mil habitantes, Queimadas cresce de forma mista. A sua área de comércio é vista como uma das mais importantes. Estes são fatores determinantes para o fortalecimento do lugar, que tem autonomia para se firmar e onde todos desejam investir. De alguma maneira, montar um negócio ou construir, de alguma maneira participar. Uma deixa para poder recordar de alguns antigos comerciantes, que num tempo tão muito distante, faziam a diferença neste lugar. João e Joca Clemente, para começar, dois precursores de alto time, Zé Tavares, Seudeca, João Viginho, João Mendes e Miguel Zé Gomes, Pio da Seasa, entre outros nomes que, no momento, fogem ao raciocínio. Queimadas de governos anteriores, com renomada influência política, homens que nunca fugiram à risca, ou que se perderam em seus valores. Incluem-se também alguns fatores que merecem ser bem destacados. Mandatos que não foram aprovados, desde alguns prefeitos a vereadores, causando repugnância aos eleitores, que não herdaram nenhum legado. Contudo, uma figura imortalizada, sempre retratada em verso e prosa, a professora Maria Dulce Barbosa, já falecida, porém sempre lembrada. Foi a primeira prefeita de Queimadas, e a terceira eleita em todo o Brasil. Uma mulher como nunca se viu. Sua vida pública foi transparente. Uma ilustre cidadã queimadense, que ao seu lugar sempre assistiu. Terra de gente empreendedora, que trabalha e demonstra orgulho, contribuindo assim para o futuro de uma região bem promissora. Hospitaleira, bastante acolhedora, a cidade mostra-se interessante, recepcionando seus visitantes, com muita alegria e satisfação. Marca registrada da população, aliás, uma das mais relevantes. Lugar de pessoas inteligentes, de escritores, músicos e poetas. Artistas com capacidade repleta, representando toda a sua gente. Homens e mulheres competentes, desde já lembrados neste cordel. Professores Antônio Carlos e Quiel, escreveram livros sobre este lugar. Pesquisando e sempre a analisar histórias que foram parar no papel. Em queimada já surgiu artista, como Antônio Barros, de Cecéu. Na música popular, um menestrel. Cantor, compositor, bom musicista. E falando sobre a área desportista, o município é um celeiro de atletas. No futebol, fazem a escolha certa. Tem ainda corredores medalhistas, lutadores ciclistas e até escapistas, atingindo quase sempre suas metas. Queimadas vivem um momento de grandes transformações, onde a soma de suas ações aumentou em 100%. Esse seu notável crescimento já se tornou uma realidade, com empresas de outras cidades vindo seguidamente se instalar, trazendo de positivo para o lugar, renda e sustentabilidade. Há exemplo do armazém Paraíba e algumas lojas de variedades que apostaram de vez na cidade, acreditando nessa sua fibra. Lojas americanas que o diga. Outro investimento correto, gerando empregos diretos para pessoas da localidade. Mais benefícios para a comunidade, que observa a tudo de perto. Uma boa parte da sociedade espera e cobra de um prefeito tudo aquilo que pode ser feito pelo bem de toda a comunidade. Certas disputas e rivalidades ficam a cargo dos partidários. A grande massa, pelo contrário, anseia apenas por ideias novas. O que for bom para o lugar se aprova, dispensando qualquer comentário. Queimadas se desenvolvem e crescem, está no seu histórico essa vocação e junto conduz a sua população que conscientemente agradece. A cidade, enfim, ainda oferece várias festas e comemorações, um repertório de programações sempre presente em seu calendário. E para este sexagésimo aniversário, promete grandes emoções. A propósito, a festa de reis. Com várias décadas de tradição, que se renova cada edição, sendo a programação da vez. Em janeiro, nos dias 5 e 6, sítio, fazenda e toda a cidade participam das atividades e das atrações apresentadas, transformando assim toda queimadas num grande palco de novidades. queimadas atrás de prosperidade, queimadas atrás de prosperidade, eterniza-se por suas conquistas, terra de um agente otimista que trabalha com austeridade, um povo que tem dignidade e age com pensamento seguro, sabendo planejar o futuro sem nada que o amedronte, enxergando além do horizonte, por cima do mais alto mundo. Por fim, como diz o ditado, quem trabalha, Deus ajuda, e só assim uma cidade muda, podendo apresentar resultados. Referir-se, pois, ao passado é reviver glórias somente, ou para acrescentar ao presente as histórias de motivação que fizeram deste lugar, então, um orgulho para toda essa gente. Bom, pessoal, esta é a minha homenagem, a minha singela homenagem em versos, aos 60 anos de emancipação da cidade, do município de Queimadas. Essa cidade linda que se apresenta aqui na sua natureza. É uma pena estarmos aí em um tempo ainda de seca, mas podemos ver aqui os empeios, florados, a coisa mais linda aqui nessa serra. Serra das Antenas, aqui à frente, ali a serra, né, onde tem as pedras dos três reis magos. E mais à frente aqui, podendo aqui, observar a pedra que a gente chama pedra do bico, ou pedra do cachorro. Bom, é isso. Então, até a próxima. Muito obrigado a todos pela atenção. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.